Eu não estou fazendo nada, você também, para me bater em quatro situações. Deixa eu perguntar aqui para a rapaziada. Vocês pensam que o rap nasceu nos Estados Unidos? Não, cumpade. Vocês pensaram que o rap nasceu na Europa? Não, cumpade. Vocês pensam que o rap nasceu no Japão? Não, cumpade. Vocês pensam que o rap nasceu na puta? Não, cumpade. O rap nasceu aqui no Brasil, em 1964, assim, ó. Deixa que diga o que pensa e o que faz. Esse é o pra lá, tem que falar. Eu não estou fazendo nada, você também, para me bater o papo se encontrando com a verdade. Deixa que diga o que pensa e o que pensa e o que pensa e o que pensa. Eu não estou fazendo nada, você também, para me bater em quatro situações. Vai, vai, por mim, para que amor é assim. Não sei como se entrar, meu dia te perdido pra cá. Vem balançar, agora eu sei o que é bem Sou a minha balança, o que é bem? Cadê o baladar? Deixa que diga, não me venha se vai Se quiser me cantar, por favor A nova se torna, você também A nova lei, a nova se torna, você também Deixa que diga, não me venha se torna A minha alma vai ser do lado A nova se torna, vai Vem balançar, agora eu sei o que é bem Sou a minha balança, o que é bem? Vem balançar Essa onda que tu tira, qual é? Essa marra que tu tem, qual é? Tira a onda com ninguém, qual é? Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é? Qual é, negão? Qual é? Essa onda que tu tira, qual é? Passar nessa marca aqui tu quem? Qual é, faz o que? Digi, não me venha se torna Qual é, negão? Qual é, negão? Qual é? Deixa que diga, não me venha se vai Deixa pra lá, vounar Eu não tô fazendo nada, você também A nova lei, a nova se torna, vai Deixa que diga, não me ganha se vale Deixa que diga, não me venha se vai Deixa que diga, não me venha se vai Deixa que diga, não me venha se vai Com a minha salença, vou desconfi a vc But deixa que diga Deixa se subrar lá Eu não estou fazendo nada Má manateie um papazinho gostoso, pra margadas But deixa que diga Deixa se se brazar Eu não estou fazendo nada Má manateie um papazinho gostoso, pra ali Mas, leafy, Bali fosse que amor é assim Mas, antes da cârmodinha pra lá P Switching... Vem pra dançar, agora eu balancei o meu bem Só pra te lançar o que vem, vai embora Deixa o menino que diz que vai, penso pra lá, vem pra cá frente Tô fazendo nada pra você comer, uma maladeira pra você tomar o bem Deixa o menino que diz que vai, penso pra lá, vem pra cá frente Tô fazendo nada pra você também, uma maladeira pra você todos os homens 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 E a corona da selva Pelo nesse barco assinante Morrará a flor da terra Sena, que eu tenho da minha canteca O rei, não tenho da minha canteca Eu vim descendo da selva Cheio de alfabria, eu pareço lá Foi a tira no rito de jornada Eu venho no céu do coração Deu com uma olhada, o carne de meu campeonato Eu venho no céu do coração Deu com uma olhada, o carne de meu campeonato Acredito, acredito, você vai o mesmo Passar o meu alfabro, achando o palco E como a minha orden vida Com a alegria e a tristeza Não pode pensar em chegar Que vai ser o meu 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 E a menina foi mais feliz que eu não me engano. Tchau, 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 o disco vai saber que é barulho, vamos se amar com o Jairzinho, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.